Eu quero falar pra você da Prime Tech. Cursos Tecnologia é uma escola de profissões com o objetivo de mudar a vida. Você quer mudar de vida, meu querido? É, você que tá me assistindo agora, tá me ouvindo pela rádio agora. Especialista em cursos técnicos profissionalizantes em manutenção de celulares, tablets, iPhone, elétrica, residencial, predial, tudo isso e muito mais. Aulas 100% práticas e rápidas em duas semanas. Atenção, em duas semanas você vai estar consertando o celular a isso mesmo. O aluno aprende já ganhando dinheiro e isso que é mais bacana, né? E olha, vou dizer pra você, profissionais capacitados pra atender você aí de Três da Goa, pra atender você de toda a região. Estamos recebendo aqui o nosso grande parceiro. Como é que você tá, meu querido? Grande Rodrigo. Tudo certo? Maravilha, maravilha. Como é que nós estamos lá, os trabalhos, tá todo vapor, né? Todo vapor, sucesso, graças a Deus. Eu gostaria de falar com você que está em casa, tá? Você que tá em casa, tá chateado de trabalhar muito e ganhar pouco, vem pra Prime Tech, tá? Faz sentido pra você trabalhar muito e ganhar pouco? Quer mudar de vida? Boleto tá batendo a porta. Então, qual o objetivo da Prime Tech? Mudar a vida das pessoas. Então, só ontem, eu gosto muito de trazer esses casos aqui. Só ontem, uma haitiana, gente, uma haitiana faturou R$ 1.875,00 no único dia. Olha isso, cara, coisa que muitas pessoas não conseguem faturar em um mês. Ela faturou num único dia. Faturou num único dia. Então, esse é o nosso objetivo, mudar vidas, tá? Com relação a fazer um curso, ah, eu não me identifico com essa área. Não tem problema, querido. Faz o que dá dinheiro. Por quê? Faturando R$ 6.000,00 por mês, você consegue facilmente, muito facilmente, pagar qualquer faculdade. Você consegue bancar uma faculdade de medicina. Faz sentido isso pra você? Então, faz um curso. Não que vá ser algo que você goste, mas isso dá dinheiro. E a gente tá justamente com essa pegada. Algo que vá mudar a vida das pessoas, tá? E amanhã, em especial, nós estaremos aí no Jupiá. Você que é do bairro do Jupiá, tá bom? Nós estaremos aí na quadra, tá? De esportes aí do Jupiá. Oito e meia da manhã, pessoal do Jupiá, nos procure lá, hein? Prime Tech. Isso é bacana a gente falar, né? Porque o faturamento de R$ 6.000,00 a R$ 8.000,00 por mês, né? O que você tá esperando, meu querido? Prime Tech, aqui na Rua Orestes Prata, Tibere, 98, bem no centrão aqui de 3 da Goa. No centro, próximo ao cartório do segundo ofício. Então, as pessoas vivem reclamando muito da vida. E o que a gente visa com essas pessoas? Tá reclamando da vida? Mas o que você tá fazendo pra mudar a sua situação financeira? Nada. Então, a gente não pode querer que coisas diferentes aconteçam, se a gente faz sempre a mesma coisa. Então, quer mudar de vida? De verdade? Vai na Prime Tech. Com relação ao pagamento, fica tranquilo. Você que vai me dizer até onde sua mão alcança. O que eu quero é ter a oportunidade de mudar a sua vida que está em casa. Bom? E aqui quem tá falando é o dono dos bois, viu? É o dono dos bois. Então, ó. Você passa lá, fala com ele. Tem o WhatsApp também, pessoal, atender, né? O WhatsApp 9331 0525. Se você tá em casa agora, tem aquele cartão de crédito, mas você tá com medo, tá? De utilizar o cartão, porque precisa dele pra fazer suas compras, não tem problema, não. Novidade. As 20 primeiras pessoas que fizeram matrícula hoje, a gente divide no boleto. Agora tem que dizer que assistiu aqui, ó, pulseira de prata, hein? Atenção, atenção, presta atenção nisso. Coisa boa pra você que tá assistindo pulseira. As 20 primeiras pessoas que forem, que entraram em contato agora, pelo telefone que tá na sua tela aqui, ó. Telefone aqui, 993310525. Ou ir lá também, né? Exato. Agora tem que dizer que tá assistindo o Rodrigo Lucas no pulseira de prata. Ó, o pulseira quer presentear você que tá assistindo a gente. Então, passa lá e aproveita, tá? Não perca essa oportunidade. Você vai se especializar, você vai ter um curso técnico e você vai sair de lá ganhando muito, muito dinheiro porque tá faltando profissional no mercado de trabalho. E a Prime tá aí pra fazer isso, pra te capacitar, não é isso? Exato. E eu ainda faço um outro desafio aqui, tá? O Rodrigo chegou e falou, olha, dá um presente pro meu público. Se chegar ao final do curso, você não ganhar um centavo, eu devolvo o seu dinheiro. Olha só que bacana. Prime, endereço, pessoal que tá em casa? Rua Doutor Estes Prata Tibere, tá? Número 98. WhatsApp 93310525. Passa por lá. Tá certo? Tamo junto? Abração, Rodrigo. Você sabe que você é bem-vindo aqui, meu querido. Muitíssimo obrigado. Valeu. Tudo de bom.